Cabo Valde, segundo curso de formação de cabo, 22-1, munidor, Selva! Cabo Eduardo Souza, um dos integrantes da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, curso de operações carnavales, de autoridade, CFC, 21-1, munidor, Selva! Soldado França, auxiliar! Selva! Selva! Soldado Marquês, auxiliar! Tudo pela Amazônia! Selva! Soldado Alejandro, auxiliar! Selva! Selva! Soldado Calão Rocha, número 2.241, praça mais distinta, melhor atirador combatente para 22, destaque geral do PCS, destaque geral do PCS, destaque no vaso combatente selva, número 2, padrão de recruta, auxiliares do João, tudo pela Amazônia! Selva! Equipe, sentiu? Fora aí de forma! Selva! Foi! Palmeiras!